E aí pessoal, nesse vídeo eu vou estar explicando para vocês como que a gente consegue solucionar os problemas nas estrelhas de carga do Galaxy A20, tá? Bom pessoal, a primeira coisa que a gente deve fazer nesse cara aqui, o ideal a primeiro momento seria a substituição da subplaca do conector de carga. Fazer essa substituição é o que costuma resolver a maior parte dos problemas. Porém, todavia, caso você precise fazer o reparo dessa subplaca por algum motivo, ou você notou que uma subplaca nova não está carregando no modo rápido e quer tentar manter a placa original do cliente, aí você pode testar, usando os testes de continuidade do multímetro, as trilhas que são mostradas aqui para vocês. É muito importante tomar bastante cuidado com essas trilhas, porque elas estão expostas aqui próximo ao conector, uma abertura aqui que pode acabar entrando em contato com água, com líquidos ou algo do tipo. Então, se for efetuar um jumper, tem que isolar muito bem esse jumper usando uma base de unha, né? Para manter esse jumper bem isolado ali e não correr o risco de fechar nenhum curto. Um dos problemas normais, né, abre aspas, para esse cara, são o problema nesses dois diodos que nós temos aqui, logo após aqui o conector de carga. Esses dois diodos, você tem que testar ele, né, usando a escala de continuidade do multímetro, para ter certeza que esses caras não estão com nenhum defeito. Caso um deles, né, não apresente continuidade, ou apresente continuidade dos dois lados, você precisa fazer a substituição desse diodo. E aí, se você tiver uma outra placa para poder retirar e pôr o mesmo diodo, seria ótimo. Ou, caso você não ache esse outro diodo, né, aí realmente teria que fazer a substituição da placa por uma original para manter, modo de carga rápida e etc. Lembrando, né, pessoal, que nós temos todas as trilhas aqui nessa imagem, né? Então, nós temos trilhas de dados, nós temos trilhas de carga, nós temos trilhas aqui referentes à parte de termistores, né, pessoal? Então, a gente tem bastante coisinha aqui interessante para poder fazer os testes, tá? E aí, a gente já consegue ter essa base aqui de como funciona a subplaca do conector de carga do Galaxy A20, ok? Aqui, no caso, o A205F. Basicamente é isso, pessoal. Qualquer dúvida é só nos chamar no suporte.